Virada de jogo, Estados Unidos anuncia uma investigação na esquerda brasileira. Como falei pra vocês, quando tudo parece perdido, mas não está. Nós precisamos aproveitar esse momento e mostrar para todo o Brasil quem são eles. Nós temos agora, infelizmente, uma guerra muito triste, nós torcemos pra paz, lutamos pra paz, lutamos para que Hamas seja extinguido da face da terra, mas lutamos para a paz entre os palestinos e os israelitas em paz. Mas, infelizmente, essa guerra toda trouxe ao Brasil uma realidade, aonde se separou o trigo do joio. Todo mundo agora vê quem é o trigo e quem é o joio, está todo mundo vendo. Todo mundo está vendo agora quem são de verdade o pessoal do ódio. O pessoal que é o extremista, até mesmo as pessoas que ficaram no muro, aquela pessoa que votou contra o Bolsonaro por nojinho estético, agora estão dizendo nas redes sociais, em todos os lados, que de maneira nenhuma votariam para o PT. Estão fora, nunca mais votariam para o PT. Porque agora eles conseguem ver o que nós já vimos, ó, há muito tempo. Que eles são os fascistas de verdade, os neonazistas de verdade. Então, eles estão saindo das tocas agora, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, mas nós precisamos mostrar. E agora está aí, ó, Estados Unidos investigando a esquerda. Ah, meu filho! Também vamos falar, vou começar agora nos nossos canais, pegar algumas perguntas. Vocês sempre colocam muitas perguntas nos nossos comentários. Vocês fazem comentários? Eu tento ler, mas são milhares, literalmente, de comentários. Então, vou tentar pegar alguns comentários e ler sempre no final dos vídeos para tentar explicar para você o que eu falei e o que está errado, qual é o que a gente não está entendendo, tá bom? Então, fica até o final para você entender. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Nós tentamos trazer as notícias aqui dos Estados Unidos sobre tudo o que está acontecendo. Então, a gente pega a notícia do Brasil, pegamos as notícias aqui dos Estados Unidos e do mundo todo, e a gente tenta mostrar para vocês em uma visão diferente do que acontece na guerra, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, agora com o Trump, com tudo o que está acontecendo e isso, a investigação da esquerda agora aqui pelos Estados Unidos, né? Vamos lá, olha só. Vamos pegar essa matéria na Crosoé. Departamento de Estado dos Estados Unidos investiga facção neonazista dentro do PDT. Então, você vê que uma facção neonazista, ou seja, muitas pessoas acreditam que o PT é uma facção, né? E neonazista do PDT. Não fomos os esquerdistas que diziam que nós éramos neonazistas? Não foi essa a falácia da esquerda para ganhar os votos do pessoalzinho de nojinho estético? Eles tentaram criar um nojo estético. Eles tentaram colocar na cabeça dessa galera do muro, esse pessoal que estava no muro, tentaram colocar na cabeça deles o nojinho estético do Bolsonaro, chamando a gente de extremista, chamando a gente de neonazista, chamando a gente de neofascista, chamando a gente de todos esses nomes. Todos esses nomes. Todos esses nomes aí malucos foram jogados para cima da gente. E aí, muitos dessas pessoas manipuladas caíram nisso aí. Só que hoje, nós vemos aí com a guerra de Israel, está tudo claro. Quem é que está atacando os judeus? A esquerda. Quem é que está do lado de Hamas? A esquerda. Não, Fábio, eu sou de esquerda e não estou do lado do Hamas. Pode ser que sim. Eu não estou dizendo que todos da esquerda estão do lado do Hamas. Eu estou dizendo que todos que estão do lado do Hamas são de esquerda. Fato. Incontestável. Então, o que acontece? Aí, a direita limpinha, a esquerda limpinha, o pessoalzinho do cima do muro, começa a cair do muro para o lado direito agora. Por quê? Porque ninguém quer se associar com o Lula, o cara que está protegendo o inimigo. O cara que ataca Israel. O cara que faz uma resolução da ONU para destruir Israel. Então, ninguém quer ficar do lado desse cara. Porque não deu Israel direito de defesa. Não dar Israel direito de defesa é destruir Israel. Basicamente, é isso. Então, agora estão sendo investigados. Nós precisamos mostrar isso. Vou colocar depois no grupo de WhatsApp para você compartilhar com as pessoas. O Departamento dos Estados Unidos tornou público, nessa sexta-feira, dia 20, um relatório especial com uma investigação sobre nova resistência. Um grupo de orientação neofascista com ligação pró-Rússia, instalada dentro do Partido Democrático Trabalhista, o partido do Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes, cara. O amigo do Lula. O pessoal que apoiou o Lula nessas eleições. O governo americano acusa o movimento Braço Nacional de Movimento New Resistance de serem exportadores de desinformação russa no país. O grupo alega o Departamento dos Estados Americanos atua em coordenação com Moscou para defender uma agenda pró-Rússia. Espera aí. O grupo alega o Departamento dos Estados Americanos atua em coordenação com Moscou para defender uma agenda pró-Rússia, alinhada com os preceitos de Alexandre Dugin, considerado um dos mentores intelectuais da estratégia global de Vladimir Putin, um dos eixos da atuação estária da propaganda pró-Rússia na invasão da Ucrânia. Os esforços das organizações não se limitam à condenação política e filosófica. Estende-se também apoio a atividades paramilitares. Olha o perigo. Eles não somente estão envolvidos na questão de filosofia e política, mas eles estão envolvidos em atividades paramilitares. Olha isso. Anota o Departamento do Estado em seu sumário executivo. Além da propaganda aberta e da desinformação da nova resistência em apoio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, a organização tem se envolvido em esforços visando mobilizar brasileiros a fim de lutar do lado da Rússia e de seus precedentes na região de Dombás, no oeste da Ucrânia. Os americanos ainda acusam o grupo de atuar junto uma rede sincrética de desinformação, ligada diretamente a Dugin e outros nomes que são e já foram próximos a Klenling, como o ex-chefe do grupo Wagner, o cara que morreu. Blá, 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 blá. Então você vê aqui, pessoal, você vê aqui a seriedade. Você vê aqui, Estados Unidos investiga aí grupos neofascistas dentro da esquerda. E aí o que acontece? Quando eu falava para vocês que o Putin é do mal, quando eu explicava para vocês que o Putin é um comunista e nós precisamos, a direita precisa se afastar do Putin, as pessoas se manipularam. As pessoas acreditaram que o Putin era do bem. Cara, perdi tantos inscritos, brigamos tanto na internet, discutimos tanto. Por quê? Porque nós estávamos em uma situação que o presidente Bolsonaro era o presidente e aí as pessoas escolhiam o lado. E muitos conservadores escolheram o lado errado. Escolheram o Putin. E eu briguei, 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 tentei explicar, tentei analisar, tentei trazer pontos históricos, tentei trazer fatos de, por exemplo, comemoração da estátua do Fidel Castro, da queda da Rússia, que ele era um KGB, um antigo KGB, sempre KGB. Ou seja, que o amor do Putin por Lenin em companhia, ou seja, tudo comprovando que o Putin é um comunista, que Putin é do mal, que Putin é um, assim, um gênio do mal, porque ele entende muito de manipulação, trabalhando na KGB por muitos anos, a especialidade dele era manipulação. Então, durante os 30 anos, ele manipulou milhares de pessoas no mundo todo, com muito dinheiro e com palavras de manipulação. Aí muitos canais de direita no Brasil começaram as conspirações criadas por Putin, caindo na armadilha. Quem é que está aqui? E você, lá, durante a guerra, quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, você lembra canais falando de laboratórios na Rússia? Quem lembra disso? Na Ucrânia. Você lembra disso? Conspiração. Isso nunca existiu. Isso foi tudo mentira. Tudo mentira. As pessoas precisam ver que o Putin é do mal. O Putin enganou as pessoas. Aí outras pessoas diziam que o Putin estava salvando crianças. Na verdade, está comprovado, saiu hoje na ONU, que Putin está comprovado que os soldados dele estupraram mulheres e crianças. Raptaram crianças. Por isso que o Putin é um procurado pela justiça. porque ele fez um trabalho, quebrou todas as regras de uma guerra, pode existir, sem contar que ele invadiu. Ele invadiu. E o próprio Putin agora está dizendo que quer fazer paz. O Putin quer paz. Ele quer conversar com Israel, quer conversar com Palestina, porque ele quer paz. Cara, o cara está atacando a Ucrânia. E aquele ponto que a gente fala, e eu falei agora no vídeo que você acabou de assistir, que é difícil de eu botar na cabeça de vocês e entenderem que, por exemplo, o Biden é horrível, mas nessa situação da Ucrânia e nessa situação de Israel, o Biden está acertando. O Biden precisa colocar o Ocidente contra a Rússia e contra os terroristas. O brasileiro precisa entender que nós temos que estar do lado do Ocidente e não do lado do comunista e lado de terrorista. Então o Biden, nesse aspecto, está certo. E aquele ponto que a gente fala, por isso que ele difere do Lula, porque o Lula está do lado do Putin. O Lula está do lado da Palestina. O Lula está do lado errado. A nossa luta aqui, pró-Israel, é bem simples. Todo palestino deveria ir à rua com a bandeira de Israel na mão, dizendo nós palestinos somos pró-Israel e somos contra o Hamas. Isso que o palestino deveria fazer. E o palestino ganharia com isso. Não. O palestino vai à rua queimando bandeira de Israel dizendo que é pró-Ramassa. Quer dizer, porra, não dá. Não dá, porque eles estão se autodestruindo. É a famosa esquerda no Brasil se autodestruindo, escolhendo o lado do mal. Como o PT botou a matéria dizendo ir contra Israel. Quer dizer, eles estão se autodestruindo. Eu acho que amanhã nós teremos uma surpresa. Eu acredito e torço, né? Eu não estudo a eleição argentina. Não somos espertos na eleição argentina. Mas eu torço para o Milley ganhar. E pelo pouco que eu estou vendo, parece que vai ser segundo turno o Milley junto com o Massa. Mas só que a direita limpinha ficará em segundo turno. Então, se a direita limpinha se juntar ao Milley, a Argentina, a direita ganha. Aí ganhou no Equador, ganha na Argentina, a gente começa a ganhar em Nova Zelândia, começa a ganhar na Europa, a gente ganha aqui nos Estados Unidos com o Donald Trump e a direita começa a entrar no mundo todo. Então, nós precisamos, se nós queremos paz, precisamos trazer a direita de volta. Porque quem não quer paz é a esquerda. Então, a gente precisa disso. E a gente precisa mostrar o que está acontecendo. Então, muitas pessoas falam, mas Fábio, a gente precisa mostrar o que está acontecendo no Brasil. Sim, isso está acontecendo no Brasil. Quando a guerra aconteceu em Israel, você tem uma repercussão no Brasil. A repercussão no Brasil é a esquerda apoiando o lado errado. Tem esquerdista dizendo que apoia a Hamas mil por cento. Mil por cento. Esse mesmo cara que apoia a Hamas mil por cento, se ele for e se encontrar com o pessoal do Hamas, ele é morto. mas ele apoia eles mil por cento. Hamas não dá liberdade a ninguém. Hamas é um grupo de extrema que odeia todo tipo de pessoa que não seja igual a ele. Mas a esquerda brasileira apoia mil por cento. Parte da esquerda brasileira. Então, nós precisamos mostrar isso para todo o Brasil para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, essa comparação do Putin ser igual ao Hamas, inimigo da democracia, é perfeita pelo Biden. Perfeita. E nós precisamos acreditar nisso. Tá bom? Vamos acreditar nisso. E como eu falei para você, todos os dias, não todos os dias, mas algumas vezes, se eu encontrar algum comentário que seja interessante, digamos assim, eu vou tentar ler para você e tentar ajudar essa pessoa. Vamos ver esse comentário aqui. Espera aí. Vamos lá. Vamos botar o comentário aqui para tentar ajudar essas pessoas e talvez ajudando o que você me diz. Olha isso aqui. O nome dele, Alamelo777. Cara, eu gosto dos seus vídeos, mas o seu comentário sobre o chocolate foi totalmente descabido. Eu falei o seguinte na minha live de hoje pela manhã, se eu não me engano, que nós temos que parar com essa palhaçada de briguinha de chocolate. Boicotar um não quer dizer comprar o outro. Então, o que eu falei é o seguinte, você boicota e pronto. Não precisa você fazer guerrinha de chocolate. Eu vou boicotar A e vou comprar B. Não, simplesmente boicota A e acabou. Mas esse negócio de ficar comprando outro chocolate, isso é palhaçada. Vamos focar na política. Vamos fazer política. vamos trabalhar. Porque esse negócio de ficar comprando chocolate para mostrar que esse chocolate A vai ganhar do chocolate B, isso aí não prova nada. Você está dando dinheiro para eles. E outra, faça uma pesquisa e veja quem é que patrocina o outro chocolate que você está fazendo uma disputa. Faça uma jogada. Então, isso que eu falei. Então, o cara não entendeu. Não, não, que a gente tem que ficar brigando, briguinha de chocolate sim. Vamos ficar brigando de chocolate, enquanto em vez de a gente brigar para quebrar o veto do Lula, não, vamos ficar brigando com chocolate. Deve a gente brigar para que a gente consiga, por exemplo, como os bispos católicos estão fazendo para tentar derrubar o voto da Rosa Weber, não, não, vamos ficar comprando chocolate. Não, que coisa maluca de comprar chocolate, rapaz. Faz o boicote contra o chocolate, não precisa promover um outro chocolate, porque eu digo para você que esses dois chocolates, os dois, eles vão vir da mesma pessoa, vão patrocinar as mesmas pessoas, vão fazer o mesmo trabalho, entendeu? Então, esse que é o ponto, esse é o primeiro ponto. Então, ele falou que, mas o seu comentário sobre o chocolate foi totalmente descabido. Primeiro, que não é você que vai decidir quem vai ou não comer chocolate. Ignorância, né? Porque eu mostrei para você que você come o que você quiser. A direita brasileira ou a direita do mundo conservador, ele é assim. cada um faz o que quiser na sua vida. O meu ponto é, nós temos que parar com a brincadeira do chocolate e trabalhar para a política brasileira. Esse é o ponto, né? Você não é o centro do universo. Segundo, temos sim que retaliar tudo o que financia o crime ou criminosos ou ideologias abomináveis e diabólicas. E temos que fazer tudo isso, se possível, ao mesmo tempo, seja com chocolate ou desarme o canhoto. Em um incêndio, se você não combater todos os focos, você perde tempo e ele volta. Por favor, repense em algumas coisas que você fala. Não mais, vamos para cima dos canhotos. Então está completamente errado, né? Porque o que ele está falando aqui é exatamente o que eu falei. Ele diz, nós temos que combater todos o que é diabólico. Então, se você está boicotando Lacta e você está apoiando o outro chocolate, o outro chocolate apoia pessoas tão ruins ou movimentos tão ruins contra o foco. Então você está caindo na minha armadilha. Esse é meu ponto. Então abra a cabeça, meu querido. Abra a cabeça. Aqui nós temos o outro comentário. Nesse ponto específico, tu errou. Não existe vegano de direita. Vou explicar qual foi a minha fala. Eu fiz uma live também de manhã e eu falei o seguinte, a diferença da direita e a esquerda. Direita, conservadora, você é vegano, mas você não se importa se sua esposa come carne, seu primo come carne, come quem quiser. O cara conservador vegano, ele não quer que todos sejam veganos. Já um esquerdista vegano, ele quer que todo mundo deixe de comer carne. Um conservador, ele é pró-armamentos, pró-armas, mas ele não quer que você seja forçado a comprar armas. Já um esquerdista, ele é contra armas. Em vez de não comprar armas, ele quer que ninguém compre armas. Então essa é a diferença da esquerda e da direita. E aí, esse rapaz fez um comento e disse que não existe vegano de direita. As pessoas têm que entender que isso não é uma ideologia, galera. Tem pessoas que são veganos e são de direita. Tem pessoas que são vegetarianos e são de direita. Tem pessoas que são carnívoros e são de direita. Tem pessoas que são homossexuais e são de direita. Tem pessoas que são tudo o que você pensa, bandidos e são de direita. Tem pessoas que são do mal e são de direita. Porque o caráter, preferências, não tem nada que ver com a ideologia. Então as pessoas têm que entender isso. Olha só, a ideologia por trás do veganismo é de esquerda. Não existe isso. Não tem como. O vegano precisa lutar para que o uso de animais para qualquer coisa seja proibido. Se ele não faz isso, ele não é vegano. Seria mais ou menos uma pessoa que diz contra mas que apenas ela não faz. Mas não liga se o outro quer fazer. Entendeu? Se você é contra você defende sua proibição. Olha aí. Olha a cabeça do cara. Vegano é a mesma coisa. Ou se é pelo fim da exploração dos animais ou não é vegano. Então você vê que a pessoa está totalmente confusa. Nós conservadores somos totalmente contra a exploração de animais. Claro que sim. Nós somos contra a exploração de pessoas, animais, qualquer coisa. Mas existem várias pessoas, milhares de pessoas no mundo que são veganos. A diferença do vegano de direita e o vegano de esquerda é bem simples. o vegano de direita ele está literalmente ele não se importa se você come carne ou não. Já o vegano de esquerda ele quer proibir todos de comer carne. É só isso. Tá? Então abra sua mente. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Tá bom? Então esses foram os dois comentários que nós vimos hoje. Vamos lá. Agora um giro rapidinho numa pequena notícia. Censura. Jornalistas são proibidos de cobrir a primárias da posição da Venezuela. Aqui está a suposta eleição justa que vai ter na Venezuela mas já começou sem que os jornalistas possam mostrar e passar informação. Quer dizer que é absurdo. Ninguém acredita numa eleição na Venezuela. Agora os Estados Unidos estão abrindo as portas e até muitas pessoas me questionaram lá no grupo de WhatsApp. Fátio, eu acho totalmente errado os Estados Unidos tiraram as sanções contra a Venezuela. E eu expliquei para as pessoas. Nós temos que entender o que é política. A política é pragmática. O conservador ele tem que fazer às vezes coisas que necessariamente ele não concorda. Vou dar um exemplo para você. O Bolsonaro ele teve que se juntar ao centrão. Não porque ele é centrão ou porque ele é pró-centrão. Mas é porque se ele não se juntasse ao centrão ele seria impeachment. Bolsonaro foi o presidente que teve mais pedido de impeachment na história do Brasil. Então ele teve que fazer aquilo ali para o bem do Brasil porque se ele fosse impeachment seria para o mal do Brasil. Então o que acontece? os Estados Unidos estão se aproximando à Venezuela e precisa do óleo da Venezuela porque pode-se fechar o óleo do Irã. Pode acontecer alguma coisa sanções ao Irã. Se for descoberto que o Irã está patrocinando esses mísseis e tudo isso vai ter sanções contra o Irã. Se nós tivermos sanções contra o Irã então vão fechar o petróleo. Fechando o petróleo tem que abrir o petróleo em algum lugar. Então essa é a jogada é a jogada da geopolítica. Então não é questão de estar certo ou errado é que cara política às vezes é pragmática você tem que olhar assim e falar caramba cara não é legal não é mas é o que tem que ser feito entendeu? Esse que é o problema não é legal mas é o que tem que ser feito às vezes é assim gostei que o Bolsonaro se aproximou do Centrão não queria que o Bolsonaro fosse aquela direita limpinha mas era o que tinha que ser feito é o que o Lula está fazendo o Lula se vendeu o Centrão Bolsonaro não se vendeu o Centrão o Lula se aproximou o Centrão o Lula se vendeu e a esquerda também está puta com o Lula mas se você entende da maneira pragmática se o Lula não se juntar ao Centrão o Lula cai então ele precisa fazer isso é jogada política Zema defende aliança contra crime organizado PT não vai gostar disso aqui aliança contra crime organizado PT não vai gostar vai dizer que é racismo cantor de funk é preso por associação para o tráfico de drogas eu queria saber se as pessoas vão ser presas por associação ao terrorismo as pessoas que dizem são mil por cento ramasse essas pessoas deveriam ser presas também entendeu Lula vai para o hospital neste sábado então Lula foi hoje para o hospital e já vão começar a dizer que o Lula morreu que Lula é isso Lula é aquilo pessoal ele está indo para o hospital só para ver a cirurgia que ele já acabou de ter só para ver se está tudo certo pesquisadores afirmam que parte do arsenal do crime organizado é formada por armas desviadas do exército sabe a massa bom todos nós já sabíamos disso já falei para vocês a gente até bateu um papo sobre isso quando as armas foram apreendidas que oito das vinte e umas armas foram apreendidas ainda tinham treze armas faltando né e mas o perigo não é somente esse porque as pessoas falam ah Fábio essas metralhadoras são isso são aquilo pessoal isso vem acontecendo há anos isso vem acontecendo há anos não foi num dia para o outro o cara acordou de manhã e roubou vinte e uma metralhadoras não foi isso se tem vinte e uma metralhadoras desaparecer desaparecidas é porque isso vem acontecendo há anos anos e anos e anos de armamento desaparecendo entendeu é assim que as armas chegam na mão do mal é isso que tem acontecido então a gente tem que abrir a nossa mente e entender que infelizmente essas coisas estão acontecendo tá bom galera Deus abençoe todos vocês vejo vocês amanhã às seis horas da manhã sem falta tá bom vamos começar o dia com o pé direito te vejo amanhã domingão às seis da manhã tchau tchau tchau